Os aposentados e pensionistas do INSS começam a receber antecipação do 13º até 6 de maio. Mais de 31 milhões de segurados receberão a primeira parcela que será paga conforme o dígito final do NIS. Confira na reportagem de Flávio Veras. Um dinheirinho extra, quem não quer? Pois é, o governo federal antecipou a primeira parcela do 13º para aposentados e pensionistas. Apesar dessa grana a mais, os beneficiários revelaram já ter um destino certo para esse dinheiro. Pagar minhas dívidas. Já tem um destino certo? Ixi, já, já tem sim. E se sobrar alguma coisinha, pretende fazer outra coisa ou vai direto para as dívidas? Mercado, supermercado. A gente vai se virando, né? O exemplo da dona Fátima será seguido por seu altino. Minhas contas que eu devo, né, filho? Comprar remédio, que o que vem compra mais é remédio, meu remédio é caro. Só em dois vidinhos de remédio no mês passado eu paguei 260 contas, que é para as vistas. Então tem muita despesa e esse dinheiro vai ajudar muito? É, vai ajudar um pouco, né? Tem uma construçãozinha na beira do rio, estou construindo, estou lutando com a vida, né? Enquanto eu sou viúvo, estou com 87 anos, mas estou lutando enquanto Deus quiser. Então junta um pouquinho, pega um pouquinho do décimo terceiro e vai fazendo sobrinha. É, vou ver o que posso fazer, né? O que é meu eu aproveito, eu não jogo fora, não bebo, não fumo, não bagunço. Com os preços dos supermercados nas alturas, seu Antônio pretende gastar a primeira parcela do benefício com a alimentação. Vou deixar guardado em casa para comer e para comer. Eu moro sozinho, né? Então tem que cuidar de mim, senão a vaca vai para o brejo. O extrato com valores e as datas de pagamento do décimo terceiro está disponível desde a semana passada. A consulta pode ser feita tanto pelo aplicativo Meu INSS, disponível para celulares e tablets, quanto pelo site gov.br barra Meu INSS. Quem não tiver acesso à internet pode consultar o décimo terceiro pelo telefone 135. Nesse caso, é necessário ter em mãos o CPF e também confirmar outros dados ao atendente. O atendimento telefônico está disponível de segunda a sábado, das 6h às 23h.